Pente, pente, leite, leite na tua casa, para no seu baby head E aqui tá tudo bem, hon hon hon, aqui tá tudo bem Olha só o derrapei, scurr scurr scurr, olha só o derrapei Vou acelero mas não paro, quanto mais eu faço o feat eu vou acelero e mas não paro Ela quer fuder no carro, 5 horas não trabalha pra poder fuder no carro Yes sir, yes sir, yes sir, no meu sleep eu tô levando uma peça E olha pra essa bitch tem pressa, pra trocar o pau nessa puta sem pressa Tô meu night, eu me sinto tão fly, bebe te tenho na light Ela quer saber que eu porto no sleep, só te conto isso é thug demais Pode vir sua amiga, pode vir sua prima, pa pa pa, tá suave demais Cê pode ser rico, pode ter os amigos, que se não te pega vai ser pa 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 Bitch, mente leite, leite na sua cara, para no seu baby head Ela tá na bala, quer tomar uma bala, olha só pro bolso do dedo Pele, muito curte na minha pele, L, muito ouro na minha pele Ela, pego ela pelo menos, pera, ela quer pegar no pênis Jogo essa cadela no meu pé, tchau Lembo tá vermelha, tipo ketchup Isso que é vermelho é minha Lamborghini Loto com o Nagali, não é metro Foda com essa bitch na cabine Ela toca o fogo, tipo chili Pega esse pacote lá do Chile Fumo droga nessa Mitsubishi Bitch, acho que essa bitch é rega low Acho que essa bolsa é rega low Acho que essa bitch é rega low Acho que essa bag é rega low Acho que essa bitch é rega low Acho que essa bitch é rega low Meu trip eles querem ter Mas nunca vão ter porque eu não comprei Moquei vários flagrantei nessa double C e dei pra minha bae Eu peço pelo preço certo porque esse crack que eu te fabriquei Eu peço pelo correto, esse pé de break não tá na game Meu jeans, olha só meu jeans Tenho uma supreme e também umas bae Meu fim é longe daqui, eu tô bem tranquilo, eu nem comecei Minha B canta do Rémi, é do R&B, ela é meu bem Calmin, olha meu zói, tô mais japonês que cê sabe quem De um lado só preto armado jogando só placa um cara de mal Do outro só puta maluca fazendo de tudo pra senta no pau Na frente uns filha da puta querendo meu erro pra vir me matar Meu colo tem uma gostosa que os cara da frente queria pegar Me joga mesmo, é pra bunda pra eles Fazer ele ficar mordido de tanta raiva Vou pegar gostoso e ver no meu macique Sentir já gostoso e lendo cano da raiva Fazer ele pensar que cê tá só de gracinha Bato na sua bunda e cê faz cara de dor Acho que deu certo, já tá vindo algum deles Pega minha gota que o tempo fechou Pega o de o Igor, falou Foi que eu pudesse escolher uma fiel E eu falei pra ele que eu vou trabalhar nisso Que meu escritório tava sendo um bordel Posso dizer que tem a bunda grande Que o papel as preta que nós viu na Royal Pega um remédio daqueles Que a noite delas já só acaba no pau Bitch, vem de leis, leite nessa cara Fala no seu baby Gala na bala, gala na bala Olha só com o bolso, tô enchei longe Vou ligar por raro, peça na minha cara Fala só com o bolso, tô enchei longe Hoje eu sei de nada, cê tá convidado Cola lá com o molde do jeito Bitch, vem de leis, leite na sua cara Fala no seu baby Ela tá na bala, quer tomar uma bala Olha só com o bolso do dedo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri